Muitos acham que não tem volta Só não sabem que já superamos situações piores Até em séries mais difíceis E em todas as vezes que demos a volta por cima Um ponto foi fundamental A força da frasqueira A maior torcida do RN faz a diferença A frasqueira vai jogar Seremos o décimo segundo jogador Muita positividade ao mais querido Joguem com garra e com raça Cantaremos os 90 minutos Escolhemos acreditar Escolhemos acreditar Escolhemos acreditar Escolhemos acreditar Escolhemos acreditar Escolhemos acreditar Fundo da polícia!